O que é o Imposto de Renda? O que é o Imposto de Renda? O que é o Imposto de Renda no final de abril? E o senhor toca de novo nessa pauta, por que essa preocupação toda? O que o senhor sugere em última análise? Bem, Fábio, a minha, digamos, a minha origem política vem do meio sindical. Eu faço parte da direção do Sindicato dos Bancários, com muito orgulho isso. E agora, final de abril foi o prazo final da declaração do Imposto de Renda e, no dia seguinte, o Dia do Trabalhador. A homenagem do Dia Internacional do Trabalhador. E aí veio essa discussão também aqui na Câmara, que é preciso, sem dúvida, nós, políticos, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, sendo a segunda maior cidade do Estado, se envolver em temas nacionais, temas macroeconômicos, que envolvem toda a população, todos os trabalhadores. E, exatamente na discussão sobre o Dia do Trabalho, é essa questão do Imposto de Renda, que eu vejo como uma grande injustiça. Por que isso? Por que uma injustiça? Porque nós temos um órgão que é idôneo, o DIES, o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, e que faz um trabalho de assessoramento para todos os sindicatos do Brasil, na área de contratos coletivos de trabalho, na área da cesta básica, calcula o salário mínimo necessário, que é aquele que a Constituição Federal estabelece, ou seja, é um preceito constitucional, aquilo que diz lá, e Getúlio Vargas criou, que uma família, para manter uma família, o casal e dois filhos, para manter suas necessidades para alimentação, saúde, saúde, educação, vestuário, habitação, lazer e previdência, tem que ter um salário mínimo. Então, o DIES calcula esse salário mínimo. Que estaria em quanto agora? É sempre um valor bem mais expressivo do que realmente é o salário mínimo. No final de abril, o DIES calculou esse salário em R$ 2.892. Está em R$ 678. É, e R$ 2.892, ou seja, isso é para sobrevivência. Então, aí nós entramos já no conceito de salário-renda e salário para sobrevivência. E aí que vem a contradição e a grande injustiça que eu me refiro, que é o governo cobrar, a partir de R$ 1.710, cobrar imposto de renda. Isso não é renda. Já entra na faixa mínima. O governo está dizendo que é renda. Já o DIES, baseado na Constituição que criou o salário mínimo, estabelece que até R$ 2.892 é para sobrevivência da família, de uma família. Na última atualização foi para R$ 678, se não estou enganado. Era nessa faixa de preço. O salário mínimo. O salário mínimo oficial. O salário oficial é R$ 678, então é quatro, esse que o salário, que o DIES calcula, é quatro vezes mais do salário oficial. Porque o salário oficial acaba sendo, se eu não estou enganado, mas não é uma versão oficial mesmo, mas acaba sendo muito mais para custear a cesta básica, o salário mínimo, do que vai contemplar todas essas categorias que o senhor citou. A impressão que dá. A verdade é isso, ele não cobra um aluguel. Exatamente, seria isso. Dá ali um aluguel, então fica difícil. Se pegar essas pesquisas que colocam os valores da cesta básica, ele, assim, a muito custo conseguiria, de certo modo, cobrir a cesta básica. Porque algumas capitais, como Porto Alegre e São Paulo, que são uma das mais caras, muito difícil, dependendo do produto que o cidadão vai se interessar em comprar, dificilmente, esse valor, inclusive, já não seria o suficiente para cobrir. Exatamente. Então, aquilo que eu falei, e vou continuar batendo nessa tecla, Fábio, é o seguinte, é que o governo não pode considerar renda um salário de R$ 2.800,00, que o Dias está dizendo diferente. É para a sobrevivência. De fato, é. Aí, me parece que tem que haver um estudo, estabelecer a partir de que patamar de valor passa a ser renda. Aquilo que o governo está cobrando é imposto sobre salário. Sim. Imposto sobre renda, imposto de renda é quando passa a sobrar valores e o sujeito passa a fazer uma poupançazinha lá no banco. Aí é renda. Então, pelo que o Dias estabelece, está havendo uma injustiça muito grande por parte do governo em cobrar valores... A partir de R$ 1.710. Então, é preciso, urgentemente, que o governo faça uma revisão dessa tabela tributária do imposto de renda e aumente a faixa salarial de aplicação da tabela, para que não haja tanta injustiça, para que as pessoas passem efetivamente a pagar imposto de renda quando elas passam, quando elas sobrem o salário. Esse é um grande problema que nós temos no Brasil e que nós, na Câmara, precisamos debater isso, envolver as entidades sindicais, nós já estamos cobrando isso também das centrais sindicais, para que faça um movimento e pressione o governo no sentido de revisar essa tabela. E que a tabela também tenha uma correção, uma correção que seja decente, não uma correção, como o governo tem feito, que é bem abaixo da inflação e ela não acompanha. E aí, cada vez mais, o governo arrecada mais e os trabalhadores, quem tem salários e desconta diretamente da fonte, vão pagar cada vez mais imposto de renda. Então, essa é a grande injustiça que nós temos obrigação, enquanto cidadão, enquanto político, enquanto sindicalista, de cobrar, cobrar no governo para que haja uma correção da tabela e que passe a cobrar imposto de renda sobre renda e não sobre salário de sobrevivência da pessoa. Vereador, dentro dessa linha, não necessariamente é o imposto de renda, mas nós estamos vivenciando um momento no município em que está sendo discutido na Câmara de Caxias o chamado Refis 5, que é a quinta edição do programa de refinanciamento da dívida de contribuintes junto ao município, que está aqui na Câmara para votação. O projeto já coloca que há mais de 268 milhões em dívida ativa junto ao município, por conta de IPTU atrasado ou outras obrigações tributárias que muitos cidadãos, tanto de pessoa jurídica como pessoa física, deixaram como passivo. O senhor chega a interpretar que, eventualmente, pelo tributo ser muito alto, a pessoa já fica com dificuldade e aí vem esse acúmulo? Seria também por isso? Bem, primeiro eu queria dizer que essa modalidade de dar a possibilidade do cidadão saldar suas dívidas pagando menos, como é o Refis, é uma coisa importante. A prefeitura tem feito, só não faz nas épocas onde nós temos eleições que é proibido, não é permitido os anos eleitorais. Isso não é só o município que faz, o Estado faz, a União faz também. Então, o Refis, sem dúvida, eu diria que as pessoas, não é a má vontade das pessoas em não pagar seus tributos, IPTU, enfim, que é a grande maioria dos... Na verdade, a crise muitas vezes atinge o cidadão, os trabalhadores, as pessoas mais humildes e elas vão deixando as contas e vão, naturalmente, investindo as suas pequenas rendas, seus recursos naquilo que é o principal, por exemplo, alimentação, vestuário, e vão deixando de lado as contas. Então, muitas vezes, as pessoas questionam, ah, mas isso é um incentivo ao mal pagador. Não é mal pagador. Eu vejo que as pessoas não deixam de pagar as suas contas porque querem, e sim por dificuldade. E essa é uma oportunidade que o município está dando, onde o cidadão pode pagar à vista e ter 100% de abatimento na multa e nos juros. Apenas fica fora a parte da atualização monetária, que essa aí tem que pagar junto com o principal. Então, à vista, o sujeito não paga multa e nem juros. Vai pagar o principal e a atualização monetária. E ela pode pagar a partir de seis prestações até 60 vezes. Ela pode refinanciar, eu diria assim, esse débito junto ao município até 60 vezes. Claro que, conforme o prazo, a possibilidade do desconto vai sendo menor. O desconto vai sendo menor, mas ela tem essa possibilidade. E é importante isso. As pessoas vão poder, então, se planejar e se tem alguma dívida, virem até o município, até a prefeitura, e resolver essas pendências judiciais, as pendências desses débitos, através do refis que está sendo discutido na casa. Eu, particularmente, sou a favor dessa iniciativa do executivo, porque é sempre uma oportunidade onde o contribuinte pode resolver uma pendência que dívida sempre é um problema para todos nós. A gente quer sempre se livrar das dívidas. Eu, particularmente, sou assim. Então, sempre que tem uma oportunidade, eu procuro resolver isso para poder dormir sossegado também. O interessante desse projeto é que a iniciativa tem que partir do próprio responsável pela dívida. Não é um município que vai cobrar ou dizer que a pessoa tenha que aderir ao refis. Ele vai disponibilizar essa possibilidade, na medida em que receber a aprovação da Câmara, com certeza deverá receber. Então, o cidadão tem que ir lá e dizer, olha, eu quero participar do refis. Então, vai ser vista a matrícula e aí, assim, negociar a dívida. Mas um ponto que eu queria entrar com o senhor, que o senhor mesmo fala, das dificuldades que muitos têm de ficar em dia com os seus tributos, tanto empresários quanto pessoas físicas. E aí a gente vai entrar de novo naquele debate da chamada reforma tributária. E que aí não se restringe ao âmbito de Caxias do Sul. É uma medida que tem que ser tomada em âmbito nacional. E aí pegando união, estados e municípios. Como é que o senhor observa esse debate que, às vezes, vem à tona, depois de determinado período, perde força, mas nunca se chega a uma medida consensual e uma ação efetiva nesse sentido? A reforma tributária, de fato, é uma questão bem, digamos assim, complexa. O governo, por um lado, tem receios em fazer uma reforma que hoje ele vem com um patamar de arrecadação e mudar totalmente para o novo sistema. Ele também tem esses compromissos hoje, já compromisso com o funcionalismo, com todo o processo, a cadeia, envolvendo a gestão pública nacional. E eu acho que o temor maior do governo é esse. Em mudar um sistema que ele vem conseguindo cumprir com as suas obrigações, ou mal, ou bem, educação, saúde, enfim, e mudar totalmente um sistema tributário, eu vejo que a maior dificuldade do governo é essa. saber se efetivamente ele vai conseguir uma mudança, arrecadar aquele patamar para cumprir com as suas obrigações. Hoje eu vejo que está aí o problema. Agora, houveram algumas iniciativas por parte do governo federal, desonerando, por exemplo, a parte da folha de pagamentos no que diz respeito ao INSS das empresas. Praticamente todos os setores hoje estão abrangidos com essa... Sobretudo no transporte, aconteceu bastante. Com essa iniciativa, mas eu diria que não surtiu muito efeito isso. Os preços da economia dispararam, a inflação existe, a maioria dos produtos estão subindo num patamar de 10%, se nós pegarmos os dados aí. A própria cesta básica, as zonas de casa, estão aí aguardando que haja uma redução no valor. Houve a retirada de toda a carga tributária da cesta básica. No entanto, os preços não param de subir. Claro. Quer dizer, é estranho isso. Então, é bem complicado. O governo deixou de arrecadar e aí passa a desonerar, desonerar, passa a reduzir a arrecadação, a receita do governo. E como é que fica a gestão pública ali adiante? Passa a ser comprometida. Porque, de um lado, reduz a receita, e você não vê efeito na cadeia dos preços. Os preços continuam em escalada, subindo. Isso é um problema. O cidadão vai ter que cobrar mais, porque houve a retirada dos impostos e alguém está ficando com essa margem de ganho. Alguém está ficando. Não é o governo, não é o contribuinte, não é a dona de casa, não é o consumidor que vai no supermercado, ele está pagando. Quem é que está ficando com essa margem? Alguém está ficando. Então, tem coisas erradas. É importante que se diga, porque daqui a pouco vamos dizer que é a classe política que é responsável por isso. A classe política está fazendo. Essas medidas são interessantes, são positivas. Agora, o efeito lá na ponta não está surtindo. Vereador, nessa questão, sobretudo dos preços, vamos abrir esse parênteses, já que o senhor tocou nessa questão que vem atingindo o ramo alimentício. Na verdade, é um somatório de situações que levam aos preços. O governo tentou, de uma forma até, de entusiasmar o consumidor e tranquilizar, anunciando desonerações em setores, em segmentos da cesta básica, tirando impostos. Mas aí, nós vamos cair naquele problema de infraestrutura. O custo de transporte pelo meio rodoviário está cada vez maior. A gente perdeu uma quantidade enorme no escoamento de soja. O setor alimentício também perdeu. Então, há um somatório de demandas que vai, de uma forma ou de outra, se perde de um lado, se ganha de outro. E o consumidor, na verdade, nunca é o vitorioso nesse jogo de perder. É quem mais perde sempre. E é difícil o consumidor entender isso. Então, na verdade, se caminharia para um lado no seguinte, vamos ter que resolver a infraestrutura, vamos ter que resolver não sei o que, para daí depois tentar com que uma desoneração pontual de impostos gere o efeito esperado. Como é que o senhor recebe, por exemplo, aquela ideia que se trabalhou muito durante um período, que até seguindo o exemplo europeu, por exemplo, na Espanha se usa muito, que são os chamados IVAs, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Se estabelece um IVA nacional para questões entre os Estados, impostos da União, e o IVA estadual, que substituiria o ICMS. Imposto sobre Valor Agregado e cobrando só no destino, que atualmente o imposto é cobrado na origem. Então, todas as etapas que determinado produto tem que seguir para chegar no destino vai sendo tributado. Quando chega no consumidor final, é aquele preço enorme que uma desoneração, como o senhor coloca, não gera o efeito esperado. Como é que o senhor enxerga essa possibilidade? É, aquilo que eu falei anteriormente, é complexa essa situação para fazer essa mudança. Seria uma situação positiva isso. Reduzir totalmente essa cadeia que você acaba pagando lá na ponta não é nem bitributação, é quatro, cinco vezes o mesmo produto sendo tributado. Então, quem paga isso é o consumidor. Então, eu vejo que seria uma maneira simplificada e positiva de resolver isso, até facilitar a vida para a arrecadação. Mas o governo não se sente seguro em fazer isso, talvez, porque hoje ele tem a garantia da carga tributária que recebe, que é, eu diria assim, absurda. É um pouco acima de 70% do bolo vai para a União. Mais impostos. E o governo está seguro dessa arrecadação. Por isso a dificuldade que tem em ele abrir mão disso. Hoje eu tenho isso aqui. E, com certeza, os tecnocratas e os burocratas do governo pensam assim. Nós não vamos mexer nisso aqui se hoje nós temos essa garantia. Mas o povo, a situação do contribuinte, ela vai chegar ao momento que a corda vai arrebentar. As pessoas estão pagando demais impostos e não estão tendo serviços por parte do governo, esse chamado retorno do serviço, de forma decente. O cidadão hoje paga também segurança em dobro, a estrada em dobro, paga a educação, paga para ter tudo isso, saúde, e não tem. E não tem. Mas vai chegar o momento que o cidadão vai despertar para isso e vai acordar e vai cobrar das suas lideranças, dos seus políticos. Esse é um dever do cidadão fazer isso. Um país civilizado, as pessoas cobram. Cobram e cobram forte dos seus políticos. Olha, eu pago para ter isso e não estou tendo. No Brasil, lamentavelmente, você não tem. Principalmente na área de segurança é um caos. Nós estamos... E nós pagamos para isso. E não estamos tendo segurança. E aí, onde é que está indo o dinheiro? Um debate... A União tem recursos. O Estado, por exemplo, não se sabe para onde está indo o dinheiro. Tem que haver um debate no Estado de quanto está arrecadando e aonde está gastando. Porque os governos que passam, a gente vê eles fazerem cada vez menos em termos de gestão pública. E reclamam da dificuldade financeira. Todos, sem exceção, o retrato está aí. A gente está tendo dificuldade do governador Tarso em governar. E reclamam. Não tem Estado falido. Recentemente sacou recursos do dinheiro dos... Depósitos judiciais. Depósitos judiciais. Bilhões, né? Para tentar remediar alguma coisa. Mas não é dinheiro de arrecadação, de caixa do governo. Ele está pegando um outro dinheiro, um outro recurso para fazer isso. Então, é um grande debate que precisa ser feito no Estado sobre a gestão e sobre o caixa do governo. Esse é um problema sério. Não adianta nós elegermos um novo governador. Ele vai lá e vai se deparar com essa dificuldade. Olha, não estou tendo dinheiro. Sim. E aí, a população vai cobrar, vai cobrar com razão do retorno da gestão pública e aí o governo não tem para fazer. Vereador, estamos ao final do nosso programa já. Fica, então, uma reflexão e, sobretudo, a sua sugestão de que, então, os patamares, sobretudo, na questão do cálculo do imposto de renda, passem a levar em conta aqueles sugeridos pelo próprio Diese. no sentido de que, então, em vez de R$ 1.710,00 para o cálculo inicial do imposto de renda, que se levasse em conta, se levasse em conta, então, o valor da cesta básica que o Diese já estabelece próximo a R$ 3.000,00. Salário mínimo, desculpe. Exatamente. E, Fábio, dizer assim que nós vamos retomar uma grande discussão junto com os sindicatos de trabalhadores para que o governo faça essa mudança. Revisão. Faça essa mudança. O que ele vem fazendo hoje não é cobrança sobre renda, é cobrança sobre salários e é uma grande injustiça contra o trabalhador o que vem ocorrendo. Nós precisamos mudar isso. Sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigado. Conversamos, então, com o vereador Pedro Inserte, do PDT. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.